Olá crianças, nessa aula de hoje de português, né, em gramática, nós vamos fazer a proteção da tarefa de casa que eu deixei aqui pra vocês, né? Eu deixei uma tarefinha na gramática, na página de número 75, 76 e a página 78, né? Então vamos fazer essa proteção? Juntos a tira? Vamos lá, juntinho comigo, vamos começar, né? Eu deixei na página 75 a questão de número 1, 2 e 3, né? A questão de número 4 nós já havíamos feito juntos, né? Então vamos lá, na página 75 a questão de número 1 tá assim, leia o texto do ar da página 73 e responda as perguntas avante. Vamos voltar lá na página 73. O texto do ar é assim, fui sempre um homem alegre, mas depois que eu tive um partido, perdi toda a alegria, fiquei triste, triste. Nunca antes de me sentiria tão desfermiz assim e que ando dentro da vida, sem vida dentro de mim, né, Manoel Bandeira. Aí tô perguntando, sobre o que que fala o texto, né? Qual o tema do texto? O texto ele fala de um homem que ficou o que, gente? Triste, não é? Ele ficou triste depois da partida de uma pessoa que ele gostava muito, né? Depois dessa pessoa partindo ele ficou triste, desferiz, né? Ele, é como se ele tivesse perdido a motivação de viver, né? Já na letra B, tá perguntando assim, procurem no texto o significado da palavra toada, né? Sugestão de resposta pra vocês, toada pode dizer, pode significar doado, notícia, vaga, rumor, tá? Essas são uma das sugestões de resposta do significado da palavra toada, ok? Então, confiram a resposta de vocês e compreendam isso se for necessário, tá? Lá na questão de meu, dois, né, tá assim, não, associa as abreviaturas correspondente aos pronomes de tratamento, né? Então, um pra vossas senhorias, dois pra vossas excelências, três pra vossas senhorias, quatro pra vocês, cinco senhores, seis senhoras, sete senhoritas e oito vossa majestade, né? A segunda coluna, vamos lá, quando nós temos o VS, né, nós temos o quê? O símbolo de, a abreviatura de senhorias, né? Vossas senhorias. Depois, nós temos a abreviatura de senhorita, depois, nós temos, tinha pulou uma, a gente ia botar aqui, acho que a gente pulou uma questão, né? Então, ficou três, sete, seis, ficou de senhora, né? Depois, veio de senhor, que é o número cinco, depois, veio de vossa majestade, número oito, depois, veio vossa senhoria, número um, depois, veio você e depois, veio vossa senhora, então ficou três, sete, seis, cinco, oito, um, quatro e dois, né? Então, foi expor o gabarito da questão número dois. Vamos prosseguir a correção da questão número três. A questão número três era pra vocês completarem, com problemas pessoais, caso é indicado, né? Tava assim, você ia completar com eu, tu ou ele. Fizeste desenho. E aí, qual é o correto? Tu fizeste desenho. Depois, não podem parar, que é, vocês, né, vocês não podem parar, que é. Ele logo ganhará uma bola azul. Depois, nós somos pessoas divertidas. Letra E, eles levaram nossos brinquedos. E na letra F, eu só sei que gosto muito de você, né? Então, ficou tu, vocês, ele, nós, eles e eu. Então, esse é o gabarito da questão número três. Então, fizemos a correção da página de número setenta e cinco, né? Então, faça as correções necessárias. Vamos prosseguir agora. A gente vai apagar. Vou apagar aqui. E nós vamos fazer agora a correção da página setenta e seis. Vou apagar aqui. Vocês já corrigiram, né, junto comigo. E vamos para a página setenta e seis. Vamos lá? Na página setenta e seis, nós temos a questão de número cinco, né? Nós tínhamos as imagens e era para vocês representarem as imagens com pronome de tratamento adequado, né? Para cada pessoa. Então, nós temos aí uma moça. Quando eu tenho uma moça, o que eu posso utilizar? Se ela for uma pessoa próxima, eu posso usar você. Ou eu posso usar o quê? Senhor, Rita, né? Eu poderia utilizar esses dois pronomes, né? Depois, eu tenho uma pessoa com um homem com uma identidade. O que eu posso utilizar? Eu posso usar senhora, né? Depois, vem uma mulher mais de idade. Qual o problema que eu posso utilizar nesse caso? Eu posso usar senhora, né? Eu vou usar senhora. Senhora, né? Então, nas três primeiras imagens, pode ser você ou senhorita. O homem vai ser senhor e a mulher vai ser senhora. Logo abaixo, tem uma freira, né? Uma autoridade da igreja. Então, o que eu posso usar? Vossa reverendíssima, né? Então, se são pessoas da igreja, eu utilizo vossa reverendíssima, né? Eu tenho aí a próxima, parece um princípio, né? Um princípio. Então, eu posso usar o quê? Vossa alteza, né? Na outra, eu tenho o quê? Uma rainha, né? Eu posso usar vossa majestade, né? Lá embaixo, eu tenho o rei. Esse é o rei que eu posso usar? Vossa majestade. Majestade. Rei ou rainha, vossa majestade, né? Depois, eu tenho um senhor, né? Um senhor de respeito, né? Eu posso colocar o quê? Vossa senhoria, né? No caso, aí é uma pessoa que está exercendo a função de uma cerimônia, algum representante comercial, algo do tipo. Então, eu coloco vossa senhoria. E por último, eu tenho uma princesa. Sem uma princesa, eu coloco o quê? Vossa alteza, tá? Então, essas são as opções que vocês podem colocar, ok? Vamos para a próxima questão. Agora, nós vamos para a questão de número 6. Então, ó, conferindo lá, o número 5 ficou. Você ou senhorita, depois o senhor, depois senhora, vossa reverendíssima, vossa alteza, vossa majestade, vossa majestade, depois vossa senhoria e vossa alteza, ok? Agora, eu vou apagar, né? E nós vamos prosseguir fazendo o quê? A correção da questão de número 6, tá? Se precisar, dá uma pausa antes de passar para a próxima questão da tia, tá? Então, apaguei. Nós fazemos a correção da próxima, a questão de número 6. A questão de número 6, tá assim, eu recebo as frases, trocamos os pronomes destacados por pronomes, né? Na letra A, Luciana é muito inteligente. No lugar de Luciana, eu posso trocar pelo pronome? Na letra B, nós temos assim, ó, Andresa e Linda são amigas. Então, vai tentar o quê? Elas são amigas. Na letra C, nós temos assim, ó, Hugo e Francisco jogam bola, eles jogam bola, né? Então, na letra A, ela é muito inteligente, na letra B, elas são amigas, na letra C, eles jogam bola. Na letra D, eu, Marinhão e Sandra viajamos de avião. Se eu estou incluindo aí, é a primeira pessoa. Tem mais outras pessoas no meio, que eu vou colocar nós. Nós viajamos de avião. Ficou desse jeito, a frase de vocês, a letra E, letra E, a questão de número 7, desculpa. Questão de número 7, tá assim, ó, substitua o nome pelo pronome ou bico adequado. Então, enviei a Marta um convite. Como é que vai ficar? Ok? Essa ficou a letra A. Então, confiram pra mim, ó, a questão de número 6 e a letra A na número 7. Antes que a tia faça, antes que a tia apague o quadro. Pra prosseguir. E aí, fizeram a correção? Posso apagar? Vou agora para a próxima parte. Vou apagar a questão de número 6 para a gente fazer a letra B, C e D da questão de número 7. Vamos lá comigo? Então, vou apagar aqui. Vocês já fizeram, né? Vou apagar 6. Vocês já corrigiram. E vou apagar a letra A da questão de número 7. Então, vou continuar aqui colocando a letra B da questão 7. Ofereceu a minha mãe uma flor. Vai ficar ofereceu-lhe uma flor. Depois, mandei a vovó um cartão. Mandei-lhe um cartão. Ok? Na letra D nós temos, conte a Joana um caso. Contei a Joana um caso. Contei-lhe um caso. Então, nós substituímos pelos pronome, pelo pronome pessoal, o cartão bífio, lheio. Então, esse é o gabarito da página de número 76, né? Hoje nós fizemos a questão de número 5, número 6 e número 7. Agora nós vamos para qual página, amores? Nós vamos para a página de número que? 78, página 78, né? Na página de número 78, eu estou pedindo que vocês circulem os pronomes. Vamos lá? Aquele rapaz é bastante amável. Qual o pronome que nós achamos? Aquele, né? Então, vocês circularam? Aquele. Na letra B, isso é um absurdo. Este é o meu lugar. Quais pronomes que vocês acharam? Isso. E o pronome? Este, né? Na letra C. Vamos lá para a letra C. Nunca deixe essa tarefa para depois. Qual o pronome que nós temos? Essa. Então, circularam essa. Na letra D. Isto é a minha nova roupa. O pronome vai ser o quê? Isto. Na letra E. Aquele é um livro com a receita que minha mãe fez. O pronome vai ser? Aquele. E na letra F, nós temos assim, ó. Meu professor já leu este livro. Então, o pronome vai ser este. Então, nós circulamos. Na letra A, aquele. Na letra B, isto e este. Na letra C, essa. Na letra D, isto. Na letra E, aquele. Na letra F, este. Né? Vamos prosseguir? A gente vai apagar agora, né? Essas outras páginas que vocês já fizeram a correção, ó. Página 16, vocês já fizeram uma correção de 1.000. Então, eu já posso apagar. Tá? E vou colocar, ó. Vou apagar se eu fizer oito. Vocês circularam de lá também, né? E vou para a última questão da tarefa de casa, né? Que é a questão de número dois, né? Tinha, é, a tarefa que eu estava pedindo para que vocês circulassem, né? Encontrassem o que está a palavra, os pronomes indefinidos, né? Quais são os pronomes indefinidos que vocês acharam? Então, eu vou colocar primeiro aqui, ó. Na horizontal. Horizontal, né? Vocês acharam o nome povo, vocês acharam o nome nenhum, tudo e ninguém, né? Já na vertical, né? Lembra que a horizontal é deitadinho. Na vertical, os pronomes, então, é em pé, né? Então, na vertical, nós temos outro. Vocês encontraram alguém e vários, né? Então, esses são os pronomes que vocês marcaram em casa-palavras. Depois que vocês passaram em casa-palavras, vocês tiveram que formar três frases, né? Então, eu escolhi três vezes e formar três frases. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pouco me importa a sua opinião, né? Depois, vou colocar aqui, ó. É, ninguém veio à festa. E por último, vamos colocar aqui, ó. Alguém sabe a resposta e não disse, ok? Então, essas são opções, tá? Já colocou a frase aqui, não vocês podem colocar a frase da maneira de vocês, tá? Então, vocês escolhem três vezes e fazem três vezes os pronomes e fazem três frases, tá? Então, nós temos que começar a conversar com as atividades de casa da gramática. Agora, nós vamos fazer, né? Para concluir as atividades sobre pronomes na gramática de vocês, nós vamos fazer a página número 79, tá? Então, junto comigo, vocês vão fazer a página 79 na aula de hoje, né? Então, coloquem já a data, né? Lembrando que nós estamos no dia 14 de 8 de 2020, sexta-feira, né? Então, vamos lá juntos. Então, a tia pode apagar aqui, né? Vamos apagar. Vocês já acharam com as palavras, né? Vocês já corrigiram as frases. Se precisar, volta o vídeo, né? Normalmente, para concluir, tá? Tá bom? Ok? Nós vamos fazer agora a página 79 na gramática. Gramática ainda. Vamos lá? Na página de números 79, tá assim, ó. Escreva na segunda coluna os números correspondentes aos pronomes e mergues, né? Então, tem a numeração, tem qual parte a classificação do pronome. Aí, lá na segunda coluna, onde está as frases, os pronomes que são destacados, vocês vão colocar e classificá-los de acordo com a primeira coluna, né? Então, nós temos primeiro aí, ó. Alguém está batendo na porta. O pronome alguém. Qual a classificação do pronome alguém? Então, vamos lá? Vamos olhar? Ele é pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, relativo ou interrogativo. Ele vai ser um pronome o quê? Indefinido. Então, eu vou colocar qual é o número? Quatro. Então, nós estamos na versão do número três, tá? Depois, essa é a cidade onde nasci. Onde está se definindo o quê? Há um pronome relativo, né? O que é que é um pronome relativo? Porque ele se refere a um termo que foi dito anteriormente. Onde está se definindo o quê? A cidade. Eu cheguei e ela me abraçou. Eu. É um pronome o quê? Pessoal. Então, o número um. Que país é este? O quê? Ele está numa fase o quê? Interrogativa. Então, ele vai ser o pronome interrogativo. Eu sei. Depois, nós temos aquele livro que está na mesa, é ótimo. Aquele. Ele está indicando a posição do livro em relação ao espaço. Então, vai ser um pronome demonstrativo. Número três. Depois, meu vestido ficou lindo. Meu. Indica a posse. Então, é o pronome possessivo. Possessivo vai ser o número dois. Depois, quem com fé confere, com fé não será ferido. Quem, dá a ideia de quê? De algo vago, preciso. Então, vai ser o pronome indefinido. Número quatro. E na última frase, assim. Eu estou no quinto ano e tu estás no sexto ano. Tu. É um pronome do quê? Pessoal. Um pronome pessoal, no caso, ré. Então, assim eu explico. Quatro, cinco, um, seis, três, dois, quatro e um. Ok? Vamos prosseguir? Vamos agora para a questão de número quatro. Relação de os pronomes. Um para pronome possessivo. Dois para pronome demonstrativo. E três para pronome definido. Então, teu. Dá a ideia de quê? Posse. Então, é o pronome possessivo. Nossa. Ideia de posse. O pronome possessivo. Tudo. Dá a ideia de algo o quê? Vago. Então, é o quê? Três. Indefinido. Aquele. Dá a ideia de posição. Então, é número dois. Este. Dá a ideia também de posição em relação ao espaço. Então, é dois demonstrativo. E ninguém dá a ideia de algo vago, né? Preciso. Então, vai ser número três. Interfinido. Então, ficou um, um, três, dois, dois e três. Vamos lá agora, na questão de número cinco. Cujo. Vamos comer. Escreva os pronomes demonstrativos adequados. Arrar. Como o livro é engraçado. O que eu posso colocar aí? Eu posso colocar este. Eu posso colocar esse. Ou eu posso colocar aquele. Depende da intenção que eu queira mostrar. Se o objeto está próximo a mim. Se o objeto está próximo de quem eu falo. Ou se o objeto nem está próximo de quem falo ou quem eu falo, né? Na letra B. O que eu posso colocar? Olha, a ave que linda. Olha, essa ave. Eu posso colocar esta ou aquela, né? Os três devem adequar. Esse que eu não fico na intenção que eu quisesse, né? Segura. Aquela bola, né? Também poderia ser essa. Ou poderia ser também esta. Na letra D. Pizza está boa. Essa pizza está boa. Esta pizza está boa. Aquela pizza está boa. Pode ser qualquer um, tá? É o meu brinquedo favorito. Este é o meu brinquedo favorito. Este é o meu brinquedo favorito. Ou aquele é o meu brinquedo favorito. Garota nova no colégio. Aquela garota nova no colégio. Ou esta garota é nova no colégio. Pode ser qualquer um deles, tá? E para a gente finalizar, né? Nós temos a questão de número 6. E a questão de número 7. Então, vou apagar aqui, ó. A questão de número 3. Que vocês já fizeram, né? Vou apagar aqui a 4. Vocês acabaram de fazer comigo. A questão de número 5. Também vou apagar. E vou para a próxima questão, né? Nós vamos falar a questão de número 6. Questão de número 6. Nós temos letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Na letra A, nós temos assim, ó. Acrescente o pronome relativo adequado às frases. Às frases e se incluem os termos que se interferem, né? Então, ó. A escola, diretora e minha tia ficam ao lado do parque. O que que a gente vai colocar? Cuja, né? A escola, cuja diretora e minha tia ficam ao lado do parque. Cujo se refere a quem? A escola. Então, vocês vão circular a escola. A escola. Circular. Vamos para a próxima. Letra B. Esta é a sala estudo. É a sala onde eu estudo. Onde se refere a qual termo? A escola. Então, circula a escola. Circular. Então, vamos prosseguir? Na letra C. A criança mama é saudável. A criança que mama é saudável. O que se refere a qual termo? A criança. Ok? Então, circule a criança. Caderno em que anotei as receitas está em cima da mesa. Qual é o termo que o que se refere? O caderno. Então, circula o caderno. E na letra E. Não sei o nome da pessoa com quem estive ontem. Quem se refere a qual termo? Pessoa. Então, circula a pessoa. Então, na letra A você completou com cuja. Na letra B, onde? Na letra C, que? Na letra D, que? Na letra E, quem? Aí, circulou na letra A, a escola. Na letra B, a sala. Na letra C, você vai circular a criança. Na letra B, o caderno. Na letra E, pessoa. E vamos finalizar a questão de número 7. Escreva o pronome interrogativo mais adequado para completar a pergunta. Letra GASTOU. O que eu posso colocar? Quanto GASTOU. Na letra B. Qual é o seu caderno? Receberá o prêmio? Quem receberá o prêmio? Na letra D. Quem chegou? E na letra E, que horas? Por favor. Então, esses são os pronomes interrogativos que nós podemos utilizar. Então, nós concluímos a correção das tarefas propostas. Nós fizemos a página 79. Então, na gramática, a parte referente a pronomes, nós concluímos. Então, vocês vão perceber que na gramática de vocês, né? Nós finalizamos, ó, das atividades propostas. Nós estamos já na página 79, né? Nós fizemos, na verdade, a página 71. Porque ortografia de palavras com NS, nós fizemos, tá? Então, na gramática de vocês, até a página de número 81, todas as tarefas já foram desenvolvidas, né? Então, nós já finalizamos boa parte das tarefas propostas na gramática. Então, agora nós vamos prosseguir, né? Com outras atividades na próxima aula, né? Pra que a gente possa fixar o conteúdo. Então, a gente vai pegar na próxima aula, a gente tem atividades no reforço de vocês. Nós temos atividades ainda na apostila. Pra nós finalizarmos o conteúdo referente a pronome, tá? Então, um beijo, até a próxima aula.